Bom dia ou boa tarde pessoal de casa, estou de volta novamente com mais uma nova receita do meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês como está preparando o enroladinho de salsicha. E aqui eu vou colocar uma colher de açúcar. Vou colocar uma colherzinha de sal, não muito cheia. Um pacotinho de fermento para rosca ou pão, que é esse fermento seco. E vou colocar um ovo. Agora aqui eu vou dar uma mexidinha nesse ingrediente aqui, nesse ovo com açúcar e esse fermento. E agora eu vou medir duas colherzinhas dessa aqui que eu uso de pau de óleo. Somente duas, porque essas massas eu não gosto de muito óleo, senão elas não vêm a crescer. Agora aqui eu vou dar uma mexidinha. E vou estar colocando três copos americanos de água morna. Tem que ser morna, né? Colocar três copos americanos de água morna. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui. Esse pão é esse enroladinho, é bem simples, econômico, né? Você pode estar fazendo ele até sem ovo, né? Eu uso apenas um, mas se você não tiver, você pode estar fazendo sem, né? Que vai dar certinho, a massa vai ficar gostosa. Aqui agora eu vou deixar aqui descansar por 15 minutinhos, até que esse fermento venha desmachar, né? Nessa água aqui, pra que não venha ficar os carocinhos. E agora eu volto novamente com vocês. Pra estar acrescentando a farinha de trigo. E falando da quantidade de farinha de trigo que eu vou estar usando nesse ingrediente aqui. Já, já eu volto. Aí, aí eu deixei, né? Secando por 15 minutinhos. Agora eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos, né? Pra mim ver o ponto aqui que vai gastar, né? Dessa massa. É uma massa fácil, simples. Mas fica muito gostosa, né? Vou colocando aos poucos pra ficar... Não sair do ponto, né? Pra não ter que acrescentar mais nada, né? Tá achando devagarzinho aqui. Vou dar uma mexida bem aqui na bacia com a colher. Depois eu vou tá colocando ela aqui pra mim tá sovando ela, né? Aí já dá pra você ver que ela já tá bem macia já, ó. Vou colocar mais um pouquinho, né? Agora aqui eu vou tá usando na mão que vai ficando pesado. Ficou um pouquinho difícil pra dar mais chão com a colher. Agora eu vou tá usando na mão aqui, né? Peço que vocês não deixem de tirar um tempinho do dia de vocês pra eu tá fazendo as minhas receitas, que são básicas, simples. Mas é de coração, né? Aí agora eu vou tá passando ela aqui, né? Pra mim tá dando uma sovada nela. Aqui essa massa... Assim, de sal, a gente tem que sovar bastante, né? Pra que ela venha ficar bem fofinha, né? Agora eu vou dar uma sovada nela. Olha só pra vocês verem o quanto que ela já tá ficando boa, né? Já tá bem fofinha, macia. Aqui agora já foi o ponto. Foi quase um pacote de farinha de trigo, né? Nesses ingredientes que eu tenho falado. E aqui agora é assim. Agora eu vou sovar ela. Bem sovadinha, pra que ela venha ficar bem macia e ficar bem fofinha os nossos enroladinhos, né? Vou tá colocando mais um pouquinho de farinha de trigo aqui. Pra que ela não venha pregar, né? Olha só pra vocês verem como que ela tá fofinha já, ó. Bem bonita a minha massa, ó. E pra vocês verem, né? Não tem necessidade de estar gastando muito ovo e nem leite, né? Fácil, simples de fazer. Eu gosto de tá ensinando a receita fácil, sempre. Pra você aí de casa que não tem condição de tá comprando, né? As coisas caras. Aí aqui agora ela tá no ponto, olha só pra vocês verem. Agora eu vou colocar ela pra crescer, né? Vou colocar ela na bacinha que eu amassei, vou cobrir com pano de prato. E vou deixar ela crescer, né? Meia hora ou uma hora, vai depender do tempo de vocês. Aí você de casa, né? Aí quando ela já estiver no ponto, eu volto fazendo desenrolando de mim pra você. Olha só pra você ver quando que ficou boa. Imagina quando ela crescer, né? Já já eu volto. Aí olha pra vocês verem. Aqui eu deixei ela por meia hora. Olha só pra vocês verem como que ela ficou, ó. Ó a minha massa, ó. Agora eu vou pegar ela aqui, né? Vou tirar, tá tirando ela do vazio. Olha só pra vocês verem como que ela ficou fofa, ó. Agora eu vou tirar aqui, coloquei uma farinha de trega aqui, né? Pra mim tá preparando os meus enrolandinhos. Olha só pra vocês verem que massa boa que ficou, ó. Agora aqui eu vou tá preparando meus enroladinhos, né? Vou pegar a faca, vou tá cortando aqui, né? Não, olha só pra vocês verem como que ela ficou boa, ó. Agora eu vou cortar aqui pra mim tá abrindo. Pra mim tá preparando os meus enroladinhos de salsicha. Fácil, simples de fazer. Peço que vocês não deixem de fazer, né? Aqui eu coloquei uma farinha de trigo. Pra mim tá abrindo aqui, né? Agora aqui eu vou abrir aqui. Tá bem fofinha essa massa. Bem fofinha mesmo a minha massa de enrolandinho, né? Pra vocês verem, quase não gastou nada, né? E ela fica bem fofinha mesmo, né? E agora eu vou cortar ela assim. Aí eu vou cortar ela assim. Eu peguei essa salsicha, dividi ela no meio. E agora eu vou tá enrolando aqui, né? É bem fácil e simples de fazer. Né? Aí olha só pra você ver como que ficou, ó. Agora eu vou fazer esse processo com todas elas. Né? Quando eu fizer com todas elas, eu vou pegar, vou tá pincelando o ovo. Vou deixar crescer por mais dez minutinhos e vou colocar pra assar. Quando eu já enrolar todos, que for pincelar, eu volto novamente pra mostrar pra vocês. Já já eu volto. Aí olha pra vocês verem, né? Aqui eu já enrolei esses aqui, né? Mas ainda tem mais um pouco pra enrolar, só porque eu vou mostrar pra vocês como eu vou... Tá pincelando aqui, levando no forno, né? Depois eu vou tá enrolando o restante. Agora que eu quebrei um ovo aqui, vou dar uma batida nele, né? Vou colocar um pouquinho de café, né? O café já passado, né? Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. Bater bem batidinho, pra que a clara não venha ficar sem bater, né? Aí eu vou deixar pincelando aqui pra fazer ovo, porque eu venho ficar bem vermelhinho pra passar, né? Aí eu vou agitar bem batidinho. Eu vou tá pincelando aqui pra mostrar pra vocês. Eu gosto de tá passando com a mão, assim, né? Aí eu vou pincelar eles assim. Vou fazer todos neles assim. O meu forno já tá esquentando enquanto eu tô fazendo esse processo. E vou levar ele já no forno pré-aquecido, né? Você não assa ele em forno muito alto, porque senão ele venha queimar e não venha ficar assadinho por dentro. E já quando ele estiver todos assando, eu volto novamente com vocês. É facinho, simplesinho de fazer. Peço que vocês não deixem de fazer. Meio enroladinho, simples de salsicha. Então, agora, aqui, ó, pessoal, eu já terminei de assar. Não terminei não, né? Aqui eu vou finalizar o vídeo com esse pouco aqui assado. Ainda tem mais um pouco assando, que rende bastante, né? Aí eu vou finalizar agora o meu vídeo com esses aqui. Quero agradecer a vocês, primeiramente, a Deus. Ele permita que eu não desisto dos sonhos. E que vocês aí de casa tenham um bom dia ou uma boa tarde. Mas, se o senhor permitir, estarei de volta com mais uma nova receitinha do meu canal. E aí, olha só pra vocês verem, né? Tá bem quentinho pra você tomar com o cafezinho da tarde. Fica muito gostoso, né? E agora eu vou estar partindo aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá bem quente ainda, fica bem crocante. Olha só pra você ver, ó. Olha aqui que delícia que fica, ó. Bem crocantezinho e macio por dentro. E, ó, peço que vocês não deixem de tirar um tempinho do dia de vocês. Pra eu estar fazendo as minhas receitas, que são básicas. Mas é com aquilo que eu tenho em casa. E amanhã eu vou outro de novo, novamente. E você que não é seguido, vem se inscrever, deixar seu joinha, seu comentário. E até amanhã. Tchau! Tchau!